E fala galera, beleza? Estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal RG Games Serem muito bem-vindos aí vocês todos aí Um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo, mas... Então, estamos aqui no início do próximo vídeo de hoje, mais um carro abandonado A localização dele vai ficar bem aqui, ó, nessa parte verde do mapa Você vai descer aqui, ó Vai ficar bem aqui, ó, nesse... Mini cidadezinha aqui, né? E eu não sei qual o nome do carro, tá? Mas parece que é da marca da BMW Então é essa aí, já deixa o seu gostei Se não for inscrito, já se inscreva no canal, buguei aqui, foi mal Porque vai estar me ajudando bastante E se tiver alguma dúvida aí, só comentar aí E não se esqueça de ativar o sininho da notificação E compartilhar com seus amigos aí, também tá achando esse carro, beleza? É isso aí, vou ficando por aqui Confira aí o... pegando o carrinho novo aí Valeu! E aí Tem o seguinte Eu vou repetir assim O um grande pé Your head Onde深 Muito! É isso aí Sim O outro Muitoلك O hein É isso? Sim A gente tem medo sim, tenta ser uma coisa, mas não quer ser mais lindo. A gente não quer caber perto, mas não se odisse nunca. É uma coisa que ele é de longe. Viu com que sou eu for sincero. Fior nem pra quem o deve é um negócio de chama. Vai comer aqui rápido. Só que num espetáculo sólido, só que vem OnlyFans e isso vai ver. Eu nunca fude fazer só pra ver, Eu peço nunca que essa aqui é na vida. A gente briga por primeira de longas A gente briga por primeira de longas. A gente briga por geri uma de longas. É a verdade, mas não quer mais mais, Pedro!! Ele quer aprender, ensinar, aprender, e diga assim... Música 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 Ei amor, se tem que ta tão difícil eu falar de amor Que lá fora é toda de rancor Eu preciso muito te falar E aí amor, eu tô contigo independente do Caô, você sabe que aonde você for eu vou, já passou da hora da gente se encontrar e se amar, nega, vamos que vamos hein galera Nossa! Noite sem claro, Tertanon não me envolveu, beee, seja o que deus quiser, deixe-me ir Quero estar contigo sem ti Eu sou eu e só Seja o que Deus quiser Deixe-me ir Quase, mano Nossa, velho Ah, preciso sair desse me deixo Esse cara tem um P, mano E aí E aí Hi, Picasso Então é isso, galera Deixe seu like Se inscreva no canal E muito obrigada Para todos que assistiram até o final Valeu E aí E aí E aí E aí E aí